rapaziada mais um vídeo começando é já se inscreve no canal combatei 200 mil até o final do ano aí tô com calma aqui mano hoje a gente vai pegar ali mano subir o carro na laje ali ó e dá para ver aqui mostra sua filha balançando e já deixa muito like aí família dois mil likes nesse vídeo demorou calma vai subir ali dizer que é o bravo ativa a notificação e tamo junto família ó e já vamos por aqui rapaziada ó acompanha aí ó já tem um peixão aqui já vou subir demorou acompanha o vídeo é nóis hein leva lá perto aí família pipinha o vento tá muito fraco mano leva 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 segura no estirante pequenininho segura forte o estirante segura no estirante forte forte segura a linha de viagem e aí e aí O balde não pega a força, então. Pode pausar agora. E aí? E aí? E aí? E aí? Minha podre? Que linha podre é essa? Coloca outro, caralho! Vai atrás! Coloca outro! Vai atrás, papai! Vai atrás! Nem senti. O que é isso? Vai de palma depois. Vai, calma. Vai atrás! Vai atrás! Aia! Corre! Corre, viado! A linha, viado! A linha, viado! Aqui é o cara aqui! Essa linha aqui, era dele? Corre, viado! Ali a dele passou aquela... Aqui, ali, ali, olha. A gente tem uma estrada ali, não vazou. Só ali, não só. O que é que foi isso? Ei, o que fez também? Segura a cama. Não, ele tem um celular. Uff, tu erguei, boi. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí, família, tomei um relo aí de novo. Calma, também tomou outro, mano. Hoje tá osso, na moral, tá osso. Deixa o like e acompanha o vídeo, hein. Primeiro nosso dia, não, Felipe. Oi, adu, hoje, ó. Ai, caralho. Aí, rapaziada, eu vou subir uma patanga aí. Já deixa o dedo no like e acompanha o vídeo, hein. Tchau, tchau, tchau. Oi, caralho. Vamos lá. 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 Vamos lá.